Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Ainoa do Floripa. E eu estou aqui, bem no bairro Estreito. Essa rua aqui que liga, passa os ônibus para ir para a grande Florianópolis. E vai para o bairro Coqueiros. Pega também a Ivo Silveira, vai para o Cobrasal, Campinas, Palhota, enfim, qualquer lugar que você queira ir. Mas aqui eu já estou pertinho do ladinho da ponta. É Cílio Luz e Colombo Salles. Vou mostrar para vocês, essa avenida aqui é bastante agitada. E agora também com a beira-mar continental, o trânsito ficou mais leve, flui mais. Aqui também tem muitas empresas, pessoal, que, como essa da ilha é só de vinda, mais adiante aí, fica perto aí do bairro Barreiro. Vou subir aqui esse morrinho ali, vou mostrar para vocês, que eu estou bem pertinho da ponte. Para quem pretende aí morar na grande Florianópolis e quer conhecer aí um pouco a cidade, onde o Google não mostra... O Google não mostra, aí eu mostro para vocês. Estou indo em direção ao bairro Coqueiros. Aqui é uma loja de carros. Só carrão, hein? Só o BMW para cima. Quem está aí precisando de um carro, olha... Olha só, pessoal. É só vir aqui... Deixa eu ver que loja é essa. Não tenho bem no nome. E vamos que vamos! Aqui tem uma subidinha. E para você que está chegando agora nos meus vídeos, confere aí no meu canal, que tem bastante vídeo, onde eu mostro as ruas em São José, Floripa, Palhoça, Biguassu. Dá uma conferida aí, gente, que tem bastante vídeo aí novo, hein? E também deixa seu comentário aí para a criação de novos vídeos. Se você já está em Floripa, e esse barro está... E aquele like maroto? Estou falando um pouco porque... A subida aqui foi alta. Pessoal, esse prédio aqui, olha... Que vocês estão vendo aí, bem em frente, um branco e cinza. Toda vez que eu passava aqui, há muitos anos, eu pegava o ônibus aqui para... O ônibus passava por aqui, né? Para ir para a Cobra Sol. Vou mostrar ele para vocês, se eu estiver mais perto. Ele era um prédio todo abandonado. Quem morava ali... Era... Moradores de rua, assim, que invadiam. Vou mostrar para vocês ele bem de perto agora. E esses dias eu passei aqui... E vi ele todo reformado. Eu pensava assim, Nossa, um prédio desse tão bonito... Todo abandonado. Um lugar bom. Vista privilegiada. Aí da Beira Amada, o centro de Floripa. Esse prédio aqui, olha... Esse cinza e branco... Era totalmente abandonado. Era horrível. Se você colocar aí no Google, vocês vão ver como ele era. Olha como agora está todo reformadinho. Que beleza. Enfim. Seja lá o que tenha acontecido, foi para melhor, né? Muito bom mesmo. Tenho até vontade de morar aí. Tão bonito que ficou. Aqui estão indo em direção a São José, olha... Pela Ida Silveira. E para cá estão vindo do Estreito, olha... Onde eu estava vindo. Para você que quer conhecer aí, Floripa... E... Nada melhor como conhecer a pé, né? Vou pegar esse prédio aqui de um outro ângulo, olha... Esse prédio aqui, olha... Era totalmente abandonado. Que incrível que ficou. Parabéns. Parabéns, lembra, de tirar o chapéu. Show de bola. Vai ser capa do meu vídeo. Esse prédio aí. De tão bom que ficou. Nossa, eu passava aqui, eu dava um desgosto. O prédio tão abandonado. Tanta gente precisando de lugar para morar. Mas muitos anos, pessoal. É, foram muitos anos. Passavam por aqui de ônibus, ficavam olhando, olha... Olha agora o povo tá... Que beleza. Show de bola. Muito bom mesmo. Em lugar excelente, do ladinho do início de Coqueiros. Certo que é um lugar que é um pouco afastado. Não tem muita coisa aqui perto. Supermercado. Tem que ir pegar ali para ir para o estreito. Ou então vir aqui em Coqueiros. Porque quem mora ali tem que ter um carrinho, né? Nada como um carro, né, gente? Para ajudar, até mesmo para fazer a filmagem. Ainda chego lá. Ainda chego lá e vou levar vocês... Em cada canto aqui em Floripa, que só eu conheço. Olha o pessoal, tá vindo aí da ponte, ó. Esses ônibus já estão vindo lá de Floripa. Ih, passam aqui por baixo. Pega aqui aí o Silveira e segue... Para São José. E aguarde a continuação aí desse vídeo no próximo vídeo. Vamos ficar muito longos, tá, gente? Valeu! Tchau!